Salve turma, vamos verificar aqui uma situação de adubação aqui na área de Capiaçu Inicialmente a gente vai olhar aqui uma área sem ser feita adubação ainda, a adubação foi feita da esquerda para a direita, lá para cá e lá mais na frente uma área que já está adubada, cortou antes e foi adubado e lá atrás uma outra área de capim mais velho que também foi feito esse trabalho de adubação, aqui nós vamos acompanhar mais próximo aonde já tinha feito essa adubação e reforçar que essa adubação aí ela foi feita com base de 60 kg de nitrogênio por hectare, 50 kg de enxofre por hectare e 50 kg de cabrizado por hectare, realizada com base na nada de solo